A nova loja da editora da UFPR foi inaugurada na última quinta-feira, dia 12, no prédio Dom Pedro I, na Reitoria. O espaço que antes era ocupado pela cantina foi remodelado para receber os livros em um ambiente moderno e amplo. Mesmo assim, o local ainda pode servir para um descanso entre as aulas. Uma cafeteria divide agora espaço com os cerca de 400 títulos da editora, que é referência na publicação de livros de cunho científico e cultural. É uma honra e uma responsabilidade ocupar esse espaço. Ser pré-editora permite colocar um espaço nobre, bem visível ao público, o nosso acervo à disposição. E não só o nosso acervo, mas também o acervo de todas as editoras públicas com as quais nós temos convênio dentro da BEL. Por favor, venham, tomem um café ali fora, venham conhecer aqui o espaço, comprem e valorizem o produto da nossa comunidade. Em seu discurso, o reitor destacou o papel que o espaço da cantina possui na formação de gerações de estudantes da reitoria e também como ele está agora modificado, mas sem perder essa essência. A continuidade, eu creio, é com esse espaço que, como bem falado, é um espaço tão importante, tão nobre da universidade, a gente fazer essa livraria, a nova sede da livraria central da nossa editora da Universidade Federal do Paraná, que é uma grande editora e que agora tem também uma grande livraria. Então, aqui agora esse espaço, a sede dessa irradiação e difusão do conhecimento literário, artístico, científico, tecnológico, eu acho que é o destino que esse espaço mais merecer. Além da nova loja, a editora da UFPR, que completou 35 anos em 2022, também pretende expandir a venda física de livros para outros campi da UFPR fora de Curitiba. Segundo Rodrigo Reis, pró-reitor de Extensão e Cultura, está previsto para esse ano a inauguração de um espaço semelhante em Matinhos, na UFPR Litoral. A gente tem um trabalho aí desenvolvido com a Integra, a Diretoria dos Campos Avançados, e a proposta é que o primeiro projeto é que no setor litoral a gente consiga implementar, esperamos que ainda nesse ano, uma nova livraria, que vai ser um misto de livraria com o espaço cultural da editora, aproveitando e fazendo parte das comemorações dos 35 anos da editora, uma nova loja no setor litoral, que tem todo um apelo cultural também, com o curso de artes, com o curso de linguagem e comunicação. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana a gente poder expandir e ampliar essa ação da editora da UFPR para os demais campi fora de sede. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. É possível comprar livros tanto editados na UFPR quanto de outras editoras públicas do Brasil, com desconto de 20% para professores, servidores e estudantes da universidade. Outros títulos em promoção são publicados nas redes sociais da editora e no site. Outros títulos em promoção são publicados nas redes sociais da editora e no site.